A gente está aprendendo a cultura de como é fazer negócio em Portugal, que é um pouquinho diferente do Brasil, principalmente no tempo de resposta, no tempo de negociação, é uma coisa bem interessante que a gente está aprendendo aqui com esses locais que a gente está conversando, com os empresários locais, para quem já investiu em Portugal, então os empresários estão vendo que é uma forma diferente de poder trabalhar em Portugal, mas não é uma forma de dificuldade, pelo contrário, o brasileiro é uma peça fundamental no futuro de Portugal, então a gente tem muito, muito negócio a fazer aqui em Portugal e sim, vários empresários já trocaram seus cartões de visita, já fizeram networking nos locais que nós passamos, até entre si mesmo, trocando informações e criando possibilidades de negócio. Então, até agora, a missão está um sucesso, estamos alcançando os objetivos que é conhecer, que é entender e que é realizar negócios empresariais levando o Brasil para dentro de Portugal e trazendo Portugal para dentro do Brasil. Este é o Tagus Parque, localizado em Oeiras, Portugal. O local que já foi favela, hoje abriga o maior parque de ciência e tecnologia do país. São um milhão e meio de metros quadrados preparados para receber empresas que buscam um ecossistema focado em desenvolvimento. O Oeiras, que há 40 anos atrás era um município cheio de favelas, é hoje o município mais vibrante de Portugal, com maior poder de compra, com maior concentração tecnológica e, portanto, é uma referência europeia. Isto que aqui acontece, só é possível com uma visão política, com uma visão estratégica e com uma liderança muito forte. O Parque Empresarial é um local seguro, humanizado e que reúne espaços de socialização, como exposições de arte, restaurantes, cafés, teatros e belos jardins. O CEO do Tagus Parque, Eduardo Batista Correia, foi quem recebeu os empresários brasileiros que estão participando da missão empresarial da FENACOM em Portugal. Correia defende que só há desenvolvimento empresarial quando existe o desenvolvimento das pessoas e, para isso, elas necessitam de dignidade mínima. Só há desenvolvimento com as pessoas, sem pessoas desenvolvidas, sem pessoas que adiram, sem meritocracia, sem gente empenhada, não há desenvolvimento. Nem nas famílias, nem nas empresas, nem nas regiões e, muito menos, nos países. E, portanto, só podemos ambicionar, de uma forma séria, desenvolver uma geografia, seja num país ou uma pequena família, se apostarmos forte no levador social. E o levador social começa na educação e na habitação. E, portanto, não há desenvolvimento sem escola para as crianças, não há desenvolvimento sem habitação digna. O Tagus Parque encontrou uma forma de contribuir para esta distribuição de renda. De uma forma muito simples, aumentando o salário mínimo em cerca de 50% de todos os trabalhadores residentes que trabalham para os nossos prestadores de serviço. Nas áreas, habitualmente, menos bem pagas. Limpeza, manutenção, segurança e jardinagem. Mas, dessa forma, o que é que conseguimos? Conseguimos que as pessoas se sintam reconhecidas, conseguimos que as pessoas estejam substancialmente mais empenhadas no seu trabalho, porque sabem que, se serem daqui, perdem esses benefícios. E, portanto, de algum modo, fomos de encontro também ao nosso objetivo máximo, maior, que é a qualidade de vida, o bem-estar de toda a comunidade que aqui, no fundo, gravita à nossa volta. Outra empresa que busca atrair talentos em Portugal é a Microsoft. A gigante global recebeu em sua sede em Portugal os empresários que estão na comitiva da Missão FENACOM. Ele apresentou informações socioeconômicas do país e da Microsoft, a qual tem como principal desafio inovar na busca por talentos. O que está a acontecer é um aumento das vagas nas universidades, pelo menos aqui em Portugal, acredito que no Brasil também, mas esse aumento das vagas não está a ser suficiente para todas as necessidades. Então, isto faz que se tenha que ir à procura de formas inovadoras. Nós, aqui em Portugal, temos trabalhado muito no risk-killing, pegarem pessoas que têm competências antigas, que já não são tão valorizadas no mercado, tentar trazê-las para a área de tecnologia. É verdade que há áreas em que só se precisa ter uma profundidade, um curso superior, mas há outras que não. Há outras que, com o risk-killing de, às vezes, seis meses, um ano, é possível criar profissionais competentes e que trazem uma alternativa de carreira para os profissionais que estão em áreas mais estagnadas e com maior remuneração. Fechando o dia, o embaixador do Brasil, em Portugal, recebeu os empresários na sede da embaixada. O Brasil tem o apoio aqui na embaixada para as empresas brasileiras que queiram se internacionalizar. Nós temos o setor comercial aqui da embaixada, com todo o apoio que vocês precisam. E, na sequência, temos também o SEBRAE, que inaugurou recentemente aqui em novembro, um escritório exatamente para ajudar as pequenas e médias empresas a entrarem aqui em Portugal e, consequentemente, na Comunidade Econômica Europeia, que congrega 27 países. Está gostando dos nossos conteúdos? Então curte, compartilha, comenta. Logo tem mais por aqui. Então siga as redes sociais e mídias do Portal ContiNews e da FENACOM.